Um homem de 49 anos, ele foi preso, isso foi na noite de ontem, e tava, gente, com mais de mil medicamentos sem nota fiscal. Olha o perigo disso. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um homem, ele dirigia um carro, ele tava indo pela BR-116, e aí, ó, ele desobedeceu a ordem de parada no posto de fiscalização. O carro foi perseguido pela PRF, e de acordo com o registro dessa ocorrência, durante a tentativa de fuga, o motorista, ele invadiu, gente, a contramão várias vezes. Tava errado, fugindo, ainda colocando a vida das outras pessoas que estavam transitando por ali em risco. Mesmo na expectativa da fuga ali, ele foi alcançado no bairro Dornelas, em Muriaé. Dentro do carro estavam, olha isso, mil e cem caixas de medicamentos. Você tá vendo aí os medicamentos que foram apreendidos nessa ação? E todos esses remedinhos aí, gente, as mil e cem caixas sem documento fiscal, e tinham documentos, tinham remédios tarja preta, viu? Olha o perigo disso. O suspeito, ele diz que adquiriu os medicamentos em Belo Horizonte. Ele foi preso. E esse caso vai ser investigado pela Polícia Civil.